Para ilustrar o programa de hoje, a equipe do Vida no Sul foi até Caçapava do Sul. Ali, o primeiro CTG fundado por negros no Rio Grande do Sul. Acompanhe esta matéria. O CTG Clareira da Mata foi criado com a finalidade de agregar negros e pobres, principalmente os domiciliados no interior do município de Caçapava, que não tinham condições de socializarem-se nas demais entidades tradicionalistas. Este CTG passou a ser referência para a comunidade negra caçapavana, pois alicerçou suas atividades nas dificuldades enfrentadas, o que proporcionou condições de agregar vários grupos sociais. Tem a finalidade de divulgar a cultura regional e hoje atua como agente de formação da cidadania, atualmente oferecendo à comunidade, através de atividades realizadas pelo Ponto de Cultura, ações que promovem a inclusão social. A história do espaço começou em 1974 com o senhor Hélio Lopes, que teve a ideia de fundar um CTG para negros no município de Caçapava do Sul. Inspirados na história dos lanceiros negros que lutaram ao lado dos rebeldes republicanos da Revolução Farroupilha, os precursores da entidade também travaram uma severa luta para conquistar seu espaço e provar seu valor. Aí nós fizemos o galpão de etapa ali, aí queimaram três vezes. Aí os meus companheiros de fundação do CTG foram me procurando, trabalhavam no Banco do Brasil. Dizem assim, Hélio queimaram essa noite de novo. Aí dizem assim, agora não vamos fazer mais o galpão de etapa, vamos fazer de material que eu quero ver eles queimarem. Ele conseguiu essa casa, esse terreno, essa casa, e nós negros tínhamos muita dificuldade, porque nós não era aceito na sociedade. Nós tínhamos que fundar um CTG dos negros, porque nós não podíamos usar, assistir bailes brancos, né? Nós, então, quando ele fundou a nossa casa e nos enriqueceu muito, nos deu muita força. Porque eu já nasci de um ventre livre, mas ainda tem muito racismo. A força que esse grupo de Caçapava tem é talvez graças ao sangue herdado dos lanceiros negros, que ajudaram a fazer este estado. Não resta dúvida que em todas as batalhas que os lanceiros negros participaram, eles tiveram uma atuação destacada, corajosa, e isso representa muito na história do Rio Grande do Sul. Também na formação, a partir daí, o que representou o negro no estado do Rio Grande do Sul. Ajudou a fazer a história do Rio Grande e ajudou muito no seu trabalho do desenvolvimento econômico do estado. Este passado de lutas deixou suas marcas de forma indelével no povo de Caçapava. Se hoje eles não carregam mais lanças, travam uma batalha diária pela preservação da sua história, com vistas a garantir um futuro de horizonte mais largo para as novas gerações, através das iniciativas sociais e educacionais. A ideia inicial surgiu da necessidade de socialização entre as pessoas da etnia negra e as pessoas de baixa renda. Seu Hélio batalhou junto à comunidade, recursos para iniciar esse espaço, onde hoje é o CTG Calereira da Mata, que tem hoje a função de incluir pessoas, independente de etnia, independente de condição econômica ou religiosa. O Ponto de Cultura é responsável por articular e impulsionar as ações existentes nas comunidades, em parcerias com entidades sociais, escolas da rede pública e secretarias do município. Que uma entidade que na época talvez tenha sido constituída, ou talvez não foi constituída, para uma comunidade mais pobre ou para negros, que hoje, que na época a entidade vivia aquele processo de discriminação que foi muito forte no nosso município, mas que hoje ela faz um processo de integração. Porque independente de... todas as pessoas participam aqui dentro, como eu falei para vocês, independente de ser sócio ou não. Hoje, o CTG Calereira da Mata, ou o Ponto de Cultura, eles são o nosso produtor cultural. Como eu atuo na área educacional, eu observo a necessidade que os jovens e as crianças do nosso município têm de receberem atividades extracurriculares, onde eles possam se integrar, porque a escola oferece um espaço de um turno e nesse contraturno escolar eles ficam sem atividades. Vendo que os nossos jovens tinham um bom potencial, fomos buscar no edital do Ministério da Cultura, inicialmente, recursos para nós termos hoje o espaço onde estamos atuando, né? E consiste em oferecer oficinas de aprendizagem para a comunidade em geral. Ou seja, nós atendemos de crianças, da educação infantil, até as pessoas da melhor idade. É através da inclusão social que o CTG e o Ponto de Cultura abrem espaço para o desenvolvimento de todos, sem distinção. Legenda Adriana Zanotto